Dois operários ficaram pendurados a mais de 40 metros de altura num prédio da Zona Oeste de São Paulo. Eles faziam a limpeza da fachada quando um deles se desequilibrou. O colega foi ajudar e também ficou preso pelo cabo de sustentação. Apesar do susto, eles foram resgatados sem ferimentos. Em Porto Alegre, por causa da superlodação das cadeias, alguns presos estão sendo mantidos nos carros da polícia. O secretário de Segurança do Estado reconheceu o problema e prometeu uma solução urgente. Em Goiás, o vigilante Tiago da Rocha, apontado como serial killer, foi absolvido pela primeira vez de um dos crimes. A única testemunha do assassinato de uma jovem em Goiânia não o reconheceu. Tiago já foi condenado por 17 mortes. No Rio de Janeiro, biólogos e pesquisadores fazem os últimos ajustes no maior aquário da América Latina. O local já abriga mais de 2 mil animais e a inauguração está prevista para o início de novembro.